Salve galera, vamos continuando com a série de Alien vs Predador Extinção e vamos ingressar agora em Alien 3, terceira missão aqui da campanha com os Aliens Nossa, tô só com a Rainha, velho Então deixa eu ver aqui Criar 6 Runners, objetivo opcional Encontrar por Superior Predador Rostes Vamos enfrentar predadores aqui Tem que ver qual lugar aqui que eu Que eu começo a me procriar aqui com Alien Deixa eu achar uma... Oi Puta, mas deixa eu tomar boas aqui, velho Quase perdi a Rainha O bom que a Rainha ela se regenera Ela cria também essa camada no chão, igual aquelas paradas lá que o cara coloca Já vamos copiar aqui, ó Será que os Runners vem dos Predador, mano? Aqui o Fred Allen, velho Esses aqui são muito bom que conforme eles vão matando os inimigos vão aumentando a HP máxima, isso é uma coisa que eu nunca me esqueci, vão expandir a capacidade máxima de HP O negócio é bem roubada Deixa eu deixar isso aqui pra organizar os ovos Alô, comando... O que é isso? Tô louco, mano. Pra onde ele vai, cara? É isso aí. Ué, quem é aquele lá que tá correndo lá? Nossa, tô com a visão do Disque Master até agora. Agora sumiu. Olha lá que a família tá aumentando. Explorar com um só. Eu já acho que os... Que os aliens têm mais vantagem em cima dos predadores nesse jogo aqui. Ah, esses animais aqui que, ó... É, vocês acham que eu vou matar meu alien? Não vou, não. Ah, não tô aí. Mandar essa ninhada tudo pra cá, ó. Ah, bicho desgraçado, cara. Matou. Acho que é desses bichos aqui, cara, que vem os... Os runner. Parece uns cabrito. Ah, não, cara. Vou evoluir os predadores aqui, ó. É a rainha que tem a visão, ó. Ó, eu fiz um runner, só que ele morreu já, ó. Preciso de cinco aí, dois mataram esses aqui, ó. Mataram eles. Mataram eles. Porra, que merda, cara. Os stalker lá, tão me atacando. Aí, ó. Aí, cara. Não tô conseguindo identificar eles. Ó, foi pra 650 de HP agora. Agora, ó. Agora sim. Ó, os predadores ali não carregam os corpos também. Ó. Tá, ó. 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 Tem uma evolução aqui, parece que isso aqui consegue vir o dobro de runners e parece que um sai dois, isso é bom Ah não, o prédio alien carrega sim Ah, sempre com esses gritos aqui eles expandem o HP, foi para 650 também Vou pegar um grupo aqui Aí, aí, é o mesmo Ah 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 Já abriu um monte do mapa aqui. O que eu gosto dos aliens é que eles sobem tudo, nossa a parte aqui não tem nem animais, nada. O cara do Pred Alien não consegue identificar Stalker. Nossa, carteiro humano também aqui, nem sabia. Não, mas já tá detonado aquilo ali. Lembro que tem um tipo de alien, não sei se é os runner ou warrior que identificam Stalker. Olha lá, vai rolar evolução aqui. Aqui ó, aqui tem um. Que merda cara, esses Stalker. Tchau. 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 E aí, quantos ovos, mano. Olha dos ovos, mano. Olha cara, vai abrir todos. Oh, que acambada, mano Aqui é Sparding Life, ó Se o cara não tem aquela camada no chão Ah 7 de HP, ó Aqui, ó Vamos ver se vai vir 2 agora Vou deixar eles parados, se eles se mexer eles vão morrer O cara é mais chatice esses Stalker aqui, véi Aqui os bichos xarope, mano Ah Ah, esses daqui identificam eles também, ó Os Stalker Pior que veio 2 Runner, ó Ah, não Vamos mudar de lugar Ah matou um, mas não se deu não se deu bem não ai esses aqui morreram tá faltando só mais um runner tá faltando só mais um runner eu vou botar o ovo bem aqui ó eu vou botar o ovo eu vou botar ovo eu vou botar ovo eu vou botar ovo eu vou botar ovo tá eu vou botar ovo Ah, aqui tem um, ó Um Kearney Ah, mas não dá Esse aqui não tá dando Por aqui tinha um também Vamos ver se eu acho ele Ah, não achei Ah, não achei Agora sim, agora eu tô captando Acho que esses runners aqui Eles captam a visão desses stalker Pô, cara, tinha um por aqui, mano Aqueles animais, eles parecem uns cabritos E aí Vou ter que achar mais uma Vamos ver se pra cá tem Aqui, ó Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Uh, olha quanto trabalhador, mano Ah, mano, então não é os runner que estão identificando eles Agora eu vou mandar tudo pra cima Opa Caramba, dá dano em todo mundo cara, esses de lança Todo mundo pega o hit É a entrada ali Pô, tem que ter alguém pra organizar aqui, ó Senão ela não fica botando mais ovo Caramba, mano Eu perdi só cinco, hein, véi Ah, esses de lança aí são tenebrosos Tem uns já que chegou em 810 de HP, ó Eles vão descascando, ó E vão ganhando mais estentáculo novo ali, ó E a regeneração de life é excelente também Ah, tem treta aqui? Ah, tem que ter um Ah, tem que ter um Ah, tem que ter um O cara, essa parte aqui é longa, hein Opa, tirando perto de Shirene O Shirene já era Uh, quando massacraram meus aliens agora Tá na hora de reproduzir aqui Nossa, ali que é onde é que tem um ovo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá todo mundo espalhado, mano. E se perdeu. Vamos ver o que vai rolar aqui agora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.